Música Quero fazer a você que me assiste neste momento um convite muito especial. Nós vamos iniciar nesta segunda-feira a novena poderosa por intercessão dos pastorinhos de Fátima, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus. Isto porque tanto Francisco como Jacinta, há 100 anos atrás, também foram acometidos de uma pandemia chamada gripe espanhola. Em 1919 falece Francisco e em 1920 falece a Jacinta. Por isso nós queremos pedir a eles, que já estão lá junto do Senhor, que intercedam por nós, para nos livrar desta pandemia que tem tolido tantas vidas. Convido então e espero e conto com você nesta segunda-feira, às 18 horas, a nossa novena. Serão nove dias de oração juntamente com as relíquias de São Francisco e de Santa Jacinta. Espero você, segunda-feira, às seis horas da tarde.